Teste de DNA confirma que atacante Jô, novo reforço do Amazonas, é pai do filho da influenciadora Mayara Kinderoli, em relação extraconjugal. Esse é o oitavo filho do jogador, sendo seis deles fora do casamento de 15 anos com a esposa Cláudia. A confirmação de paternidade do menino João Gabriel, filho da modelo e influenciadora Mayara Kinderoli, não abalou as estruturas do casamento do jogador Jô com Cláudia Silva. A criança tem um ano e é fruto de uma relação extraconjugal do atleta enquanto estava com a coach. Na segunda-feira, Mayara contou sobre o resultado do teste de paternidade feito em outubro. Enfim, 99,99%. De certeza que ele é o pai e eu não tenho nada de ruim para falar, muito pelo contrário. Eu até prefiro te aconselhar. Eu espero que os seus advogados sejam tão bons quanto os meus. Porque se não for, acho bom você procurar um bom advogado. Afirmou ela, usando de ironia, parafraceando o jogador na época em que soube do nascimento de mais um filho. Com essa bomba, minha vida se tornou tudo o que se tornou. O inferno que se tornou desde então. Processo dele, ligações de ofensas, xingamentos, várias coisas ruins e eu sempre quieta. Grávida e tomando paulada quieta. Mas graças a Deus, entrei na justiça. Consegui o DNA para provar para o mundo inteiro, graças a Deus, que ele realmente é o pai. Agora que a justiça seja feita da maneira que tem que ser.